Oi gente, tudo bem? Mais um Apivida News começando e hoje tô afim de estampar um sorrisão. Sabe por quê? Porque nós vamos falar da saúde dos nossos dentes. A gente te mostra como evitar cáries e tártaros. Manter a saúde bucal é muito importante para o nosso bem-estar. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Só que em alguns casos pode acontecer o surgimento de cáries, aquelas que deixam a gente bem incomodado ao ponto de procurar um dentista. A Natália Lima, cirurgiã dentista do Sistema Apivida, fala sobre o assunto. A cárie, quando não é tratada no seu estágio inicial, pode levar ao que nós chamamos de abscesso, que é quando essa cárie atinge a polpa dentária, que é um órgão que muita gente conhece pelo nervo do dente. Quando atinge o nervo do dente, esse tratamento é um pouco mais prolongado, porque aí a gente entra no tratamento endodóndico, tratamento de canal. Para que isso não aconteça, a gente precisa ter visitas regulares ao dentista para diagnosticar essa cárie no estágio inicial e ter a correta preservação desse elemento dentário. Natália, muito obrigado pelas suas informações. Além de se consultar regularmente com um profissional, a gente tem três dicas super fáceis de serem aplicadas que vão conservar a nossa saúde bucal. Fazer uma boa escovação, usar corretamente o fio dental e ter uma alimentação saudável. Antes de encerrar, a gente reforça as medidas de combate à Covid-19. Quando sair de casa, mantenha a distância de um metro e meio das pessoas, use sempre máscara de proteção e não esqueça do álcool em gel para limpar as mãos. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for realmente necessário. A pandemia não acabou. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais Apivida News. Espero você, hein? Tchau, obrigado!